Notebook Gamer para você se divertir com jogos como GTA V, Fortnite, Apex, Tomb Raider, CSGO, PUBG, Overwatch, Watch Dogs Legion, Warzone, Cyberpunk 777, Valorant, entre outros jogos. Então, olha a configuração desse novo notebook Lenovo Lock, que pode ser o seu novo notebook Gamer. O seu processador é o Intel Core i5 versão 12450H, da 12ª geração, tem frequência de clocks de até 4.40 GHz. A sua placa de vídeo é uma NVIDIA GeForce RTX 2050, é uma placa de 4 GB de memória VRAM e barramento GDR6. E é ela que vai oferecer um bom desempenho para você rodar os jogos. O memória RAM é de 8 GB, utiliza o barramento da DR5 e tem frequência de clocks de até 4.800 MHz. Ele tem 512 GB de armazenamento no total. Ele também tem o slot livre para você fazer upgrade. E o notebook vem instalado com o sistema operacional Windows 11 e Home. A tela é de 15.6 polegadas, com resolução Full HD. É uma tela com painel WVA e que tem 60 Hz de taxa de atualização. O teclado é reto iluminado, com luz branca. É um teclado em português do Brasil, que inclui o teclado numérico. O notebook tem suporte para Wi-Fi 6 e tem conexão Bluetooth 5.1. A sua bateria é de polímeros de lítio, de 4 células e tem 60 watts hora de carga. E o carregador é de 135 watts. Então é isso pessoal, mais informações aí na descrição. Até a próxima!